Olá, pessoal do canal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Bom, gente, já fiz algumas coisinhas já, enquanto eu comecei o vídeo, mas vou falar pra vocês. Hoje de manhã eu fui tirar sangue, ó, fui tirar sangue, porque há um tempinho atrás eu marquei uma consulta com o clínico geral e pedi, né, alguns exames pra fazer um check-up, né? Eu acho que já tinha mais de anos, gente, que eu não fazia, sabe? Tipo, só vou no hospital assim mesmo quando eu tô passando mal e, tipo, lá no hospital faz algum exame e pronto, sabe? É, mãe. Mãe? E aí, gente, eu marquei uma consulta com o clínico geral, pedi pra ele passar um check-up e ele passou um de sangue, gente, com mais de 22 exames só de sangue, só de sangue, gente. E aí, era na sexta-feira e aí eu perdi porque, gente, eu me lembrei um dia antes de que era na sexta-feira. Quando chegou na sexta-feira eu me esqueci. Aí eu vi conversando com a dona Maria, né, que eu tinha um exame pra fazer, não sei o que, não sei o que. Eu falei, Beatriz, seu exame não era hoje? Gente, na mesma da hora eu botei uma roupa por cima, peguei o encaminhamento e corri lá. Bom que é bem pertinho de casa, sabe? O laboratório. Aí eu corri lá, cheguei lá, era umas 10 horas isso, gente. E era pra mim estar lá às 7 horas da manhã. Quando eu cheguei lá e falei pra moça, aí ela falou assim, não, não dá pra você fazer hoje. Primeiro porque você tem que estar de jejum, tem que fazer a coleta da urina, da primeira urina do dia. E você tem que estar aqui, no mínimo, 9 horas. Ou, no máximo, 9 horas. Aí eu falei assim, moça, porque eu tenho uma dificuldade de acordar cedo, porque eu tomo um remédio pra dormir, então é difícil eu vir cedo. Ela falou, não, pois então tenta vir pelo menos 9 horas. Aí eu falei, tá bom. Aí ela falou, ó, e de jejum. E aí, eu... Ela falou assim, pode vir na segunda-feira. Eu falei, ai, graças a Deus. E aí, gente, quando eu saí de lá, cheguei em casa, que ela falou, ó, bota despertador no celular. Botei o despertador no celular. Aí quando foi ontem, que foi domingo, eu lembrei, falei, olha, meu exame é amanhã. Aí o que eu falei é amanhã. Aí eu já deixei tudo arrumado. Os documentos arrumados, a roupa arrumada, tudo arrumado já pra poder ir. E agora de manhã, o celular despertou 6 horas. E aí, fiquei ali enrolando um pouquinho, tentando acordar. 6h30 eu levantei. E aí, já troquei de roupa, escovei os dentes e fui. Que aí eu fui lá me deixar. E rapidinho, gente, me chamou. Acho que quando foi umas 7h30, já me chamaram pra coletar o sangue. Já coletei, vou pegar o resultado no dia 21. Perto de casa, né? É, gente, é perto de casa. Bem pertinho, gente. Aí, eu vim pra casa, acabei de chegar. Cheguei agorinha, mais ou menos. Fiz aqui o café. O Kelvin comprou uns pão de queijo. Ai, gente, coisa ruim na garganta. Kelvin comprou aqui uns pão de queijo, ó. Aí tá ali assando. Acabei de fazer o café. Isabela acordou agorinha. Fala, bom dia. Bom dia. Isabela acordou agorinha. Isaac ainda tá dormindo. E hoje, vamos aqui, gente, mostrar um pouquinho aqui da nossa rotina. Estamos passando aqui por uma fazinha difícil. Mas é assim mesmo, né? A vida do crente. Gente, ontem, que foi domingo, eu passei muito mal. Muito mal, gente. Ai, não foi de ansiedade, não, tá? Já vou logo falando. É, na madrugada, né, do sábado pro domingo, eu acordei com muito frio, me tremendo de frio e com ácido de vômito e com dor no meu estômago e gente passando muito mal. Eu tava sentindo tudo ao mesmo tempo. E chamei o que é, eu falei pra ele que tava passando mal, ele me deu um remédio pra tomar, pro enjoo que eu tava sentindo no estômago e deitei de novo. E aquela vontade de vomitar e não vomitava e frio. E aí, minha barriga doendo. Gente, não dormi muito bem no sábado pra domingo. Quando foi no domingo de manhã, né, eu dormi um pouquinho na madrugada, o que eu me acordou perguntando se eu tava me sentindo melhor. Gente, tava com meu corpo doendo dos pés à cabeça. Doendo, doendo, tudo, 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 tudo. Minha cabeça parecia que ia explodir de tanta dor. Meu olho, eu sentia que meu olho tava inchado, que eu não conseguia abrir ele todo assim, sabe? Tipo, eu olhava assim, bem baixo, porque meu olho tava doendo muito, tanto aberto como fechado. E sentindo muito frio. E dor no estômago. E eu sentia uma cãibra nos rins. Gente, uma coisa assim, não sei, inexplicável. Aí o que eu falei assim, quer ir no hospital? Eu falei, não, não quero ir porque tem que levar as crianças. Aí passou um pouquinho, que eu resolveu. Aí eu que eu foquei no hospital, eu falei, quero. Aí a gente foi lá na UPA aqui, né? E fui atendida. A médica disse que provavelmente eu tava com infecção de urina. E os sintomas que eu tava sentindo também eram de dengue. E disse que era muito cedo pra mim poder fazer um exame pra constatar a dengue. Porque só tinha um dia de sintomas. Então tinha que ter no mínimo três dias de sintomas. Então ela me orientou o que eu deveria fazer. Já me deu um encaminhamento pra poder fazer o exame de dengue daqui três dias. E falou pra mim, olha, você tem que se hidratar bastante. Esse é o cuidado de quem tá com dengue. É se hidratar bastante. Então se hidrate. Ela falou pra mim que eu preciso tomar no mínimo três litros e meio de água por dia. De líquido em geral. E descansar e tomar bastante líquido. E aí eu tomei lá mesmo uma medicação na veia. E cheguei em casa, gente. Tomei um banho e dormi. Acordei, já era a noite. E acordei, acho que por volta de umas sete horas por aí. E nenhum dos remédios era pra dormir, gente. Acho que era só o cansaço mesmo. Aí quando eu acordei, eu já acordei me sentindo um pouco melhor. E minha avó tinha vindo aqui, né? E o Kelvin cuidou aqui das coisas. Minha avó veio aqui pra ver como que eu tava. E aí limpou aqui a área. Deu uma ajeitada aqui na sala, nos quartos do menino. E o Kelvin lavou a louça e fez um almoço. E aí quando eu acordei, acordei sentindo fome. Mas um copo de água que eu bebi, meu estômago doeu muito. E eu fiquei com medo de comer e meu estômago doeu. Porque tudo que eu tava comendo ou tomando, doía muito meu estômago. Mas jantei, foi bem tranquilo. Não doeu na hora, sim. E fui dormir, gente, né? Porque eu precisava acordar hoje pra poder ir lá tirar o sangue. Mesmo se eu tivesse passando mal, eu ia do mesmo jeito. Porque eu tinha que tirar o sangue. Mas graças a Deus, hoje eu acordei me sentindo um pouco melhor. Tô, assim, me sentindo um pouco tonta. Me sentindo... Oi? Passa a linha? Passa a linha? Aí, gente, tô me sentindo, assim, um pouco tonta. Meu estômago ainda tá, assim, um pouquinho doendo, sabe? Tipo, eu sinto, assim, uma coisinha, assim, ruim no estômago ainda. Como se fosse uma dor. E não faço ideia, gente, do que seja. O que que acontece? O que eu vi hoje não acordou sentindo bem. Mas é assim, né, gente? Não há vitória sem luta. Não há luta sem vitória. Então, hoje, vou mostrar pra vocês aqui como que vai ser um pouco do nosso dia. Não vai ser, assim, muito produtivo. Porque tanto eu, como ele, não tá se sentindo muito bem. Mas a gente tem que se reguer. Por causa das crianças, né? Então, já fiz aqui o café, o pão de que a gente tá assando. Eu tenho bastante roupa pra lavar. Muita roupa pra lavar. E eu falei, por quê? Depois do café da manhã, vou dar o remédio pra ele. Porque ele tá de São Guazio. Vou dar o remédio pra ele. Quando ele se sentir melhor, a gente vai formar uma equipe. Pra poder lavar, pelo menos, um pouquinho de roupa. E vamos seguir assim, gente. Então, desde já, já peço pra você deixar o seu like. Inscrever aqui no canal, se não é inscrito. Vamos pra mais um vídeo. Bom, gente. Acabei de tomar o café. Tava ali esperando um pouquinho de coragem. Mas se esperar, não chega. Então, eu vou aqui tirar as roupas do tanquinho. E vou lá dentro. Ver se só tem essas. E já vou colocar o tanquinho pra encher. Enquanto isso. E... Bora começar. Fazer devagarzinho aqui. Porque... Quando eu faço alguma coisa muito rápido... Parece que sacode a minha cabeça toda. Ai, Deus. O que será isso? Bora aqui trabalhar, né, gente? Tchau. 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 Tchau, tchau Bom pessoal, Betis me obrigou a beber uma aguardente Alemanha, ó E ela vai tomar agora e eu quero mostrar pra vocês aí, ó Bebe Bebe aí aqui por vocês, ixi Ó, fazendo de forte Ai, forte Vai Calma Fica, agora ri, sorri, sorri Pessoal, vocês estavam com saudade da Dona Maria, ó a carona dela aí, ó Ah, apareceu no vídeo, menino E aí, como é que tá a Dona Maria? Manda um alô aí pro pessoal Mãe Mãe Alô Alô Pessoal tava com saudade da Dona Maria Ai, Dona Maria, fala aí Como é que tá as coisas aí? Mãe Tá bem Tá tudo bem? E o Deja? O que que ele tá fazendo de bom? Tá bem Tá bem também? Já tá chorando? É emocionada? Tô não Tô falando Tô falando Tô com um pouquinho de dor de cabeça Ah, por causa do remédio, né? É, o médico mudou meu remédio Mas isso aqui faz chuva que eu peguei Hum Eu fui pra palestra de... Lá, no sábado Pegou chuva, tá de urragar hoje Tá velha É velha assim mesmo É É isso aí, pessoal Se tiver alguma coisa... Sempre na casa onde tem luto Pra nós nunca se esquecer Que nós vamos morrer Vixe, Mãe Já tá falando de morte Hoje a palavra de hoje Foi Gostei Bom, gente Aparecendo aqui já quase de noite Gente, eu tô... Eu tô hoje muito devagar Mas bora lá, gente O que que eu fiz? Lavei a roupa, gente E consegui lavar tudo Tudo, gente Lá vamos Bom, gente Eu achei que a gente não ia conseguir lavar as roupas todas Eu achei que a gente ia conseguir lavar, assim A metade No máximo, sabe? E... O que que aconteceu? É... Eu separei as roupas E aí depois eu fui de quarto em quarto Pra poder ver se não tinha nenhuma roupa suja É... Depois fui pra sala Peguei as roupas sujas que tinha na sala E aí já organizei o quarto Organizei a sala Na cozinha eu só varri E aí o que? Eu vi lavou a louça E enquanto isso Eu só cuidei da roupa Só lavando roupa Lavando roupa E enxaguando E... O que eu vi começou a estender as roupas E eu lavando, enxaguando Lavando, enxaguando E lavando as que tinha ficado encardida E o que eu vi estendendo tudo E graças a Deus Conseguimos terminar E bom, gente, ó O que eu vi colocou um varal aqui Né? Bem aqui no meio Aqui que é É onde pega sol, né? Então a gente botou esse varal aqui E esse varal aqui, gente, ó Do meio do quintal Foi eu que tinha colocado Uma vez que tinha umas roupas pra secar E aí eu coloquei esse varalzão aqui Grandão aqui no meio E aí o que eu falo assim, ó Não coloca roupa nesse varal do meio Porque pode cair Né? Porque ele não tem sustentação no meio É só o varalzão, né? Aí eu falei assim Olha, coloca as que for bem levinha Né? Por exemplo, lençol Faz as roupas levinhas Sem ser jeans Sem ser essas que tem muito peso Coloca as mais leves Porque dá certo E aí a gente colocou As roupas mais leves que tem E ficou ótimo Desse jeito que tá E aqui no meio Ontem, né? Que eu falei pra vocês Que minha avó veio aqui Minha avó deu um prejuízo Aqui pra nós Minha avó quebrou aqui O negócio do rodo E aí eu já aproveitei E usei e coloquei aqui no meio Pra dar uma sustentaçãozinha Não foi grande coisa assim Mas já ajudou Então a gente ficou Com dois varal Completamente no sol E lá atrás Ficou outras roupas Né? E essas aqui, gente Eu já vou retirar elas Porque já são R$6,55 Tá ventando bastante Mas já não é aquele vento Que vai secar É chamando chuva Então eu vou Já tirar aqui As que tiver seca E as que tiver molhada Eu vou ver se eu coloco Em cima das outras ali Pra amanhã de manhã Eu só saio aqui fora E coloco elas aqui Pra secar Então já vou retirar as roupas Mas Foi um dia bem produtivo, gente Eu acho que foi um dia Bem produtivo Porque Eu achei que a gente Não ia conseguir lavar tudo O Kev tava se sentindo mal Ah, e uma coisa, gente Né? O Kev mostrou Eu tomando um aguardente E ele também tomou Foi porque Tava conversando Com a minha avó Tava conversando Com a minha avó Minha avó perguntando Se eu tinha melhorado E tudo E eu conversando Com a minha avó E eu falei Com a minha avó Eu falei Vó, o Kev tá sentindo As mesmas coisas Que eu tava sentindo ontem Menos a dor no corpo E aí minha avó falou assim Pois deve ser Alguma coisa Que vocês comeram Que fizeram mal E aí eu e o Kev Começou aqui A pensar, né? O que que a gente comeu Nós dois Que poderia ter feito mal Né? E a gente chegou Numa conclusão E aí minha avó Falou assim Beatriz Pra mal estar De alguma coisa Que comeu É bom aguardente Que é aquela água inglesa Aí ela falou assim É bom aguardente E eu tinha aqui em casa Porque a minha avó Fez eu comprar um Uma outra vez, gente Uma outra vez Que eu passei mal E eu não tava sentindo As minhas pernas Sim, gente Passei por isso Eu não tava sentindo As minhas pernas E minha avó Comprou pra mim Esse aguardente E aí tava aqui em casa Desde essa vez Só tomei essa vez Ficou guardado aqui E aí Minha avó foi e falou Beatriz Você ainda tem Aquele aguardente Que eu comprei daquela vez Falei, tem Ele falou Pois então Toma E dá porque Porque deve ser Alguma coisa Que fez mal E aí eu tomei Dei pro Kelvin Deu uma dor de barriga Primeiro Foi, gente Deu uma dor de barriga Deu aquele mal estar Aquela coisa ruim No estômago O tempo todo E aí o Kelvin Tava numa moleza Muito grande Sabe Só queria ficar Deitado o tempo todo E aí eu falei Pra ele Falei Fica deitado Depois que você Almoçar Você toma Um adipirona E aí ele fez Desse jeito Tomou um adipirona Se deitou E depois Ele já começou A suar E melhorou E eu também Foi do mesmo jeito Gente Hoje eu não senti Quase nada Do que eu tava sentindo No começo do vídeo Eu falei pra vocês Que eu tava me sentindo Um pouco tonta Gente A tontura Acabou Sério Gente Juro por Deus Que tá no céu A tontura Simplesmente Acabou Eu falei Por que? Eu falei Eu não tô me sentindo Mais tonta Porque eu olhava Assim, gente Mexia tudo O tempo todo, gente E aí Depois disso Parou de doer Até agora Minha barriga Tá dando umas dozinhas Sabe? Mas eu acho Que é o efeito Do remédio ainda Mas assim Passou o mal estar Passou a moleza Passou a tontura Passou a dor de cabeça Gente Passou tudo Parece que tirou Com a mão Sabe? Então assim Escutem a voz de vocês Né? Aí minha avó falando assim Ah Aproveita Pega umas folhas de mamão Umas cascas de laranja Umas cascas de laranja E faz um chá Aí eu falei Lá vem minha avó com chá Aí Mas é porque eu não tenho Gente Eu não tenho mamão Nem casca de mamão Nem folha de mamão Por aqui E nem sei quem tem Mas Eu tenho laranja Depois eu vou descascar elas Vou deixar secar As cascas E aí quando ela secar Eu vou fazer o chá Pra mim Que eu vou tomar Então assim, gente Eu acho que foi Alguma coisa Que a gente comeu Que fez mal E vou logo falando Gente A gente não comeu Nada de besteira Esses dias Sabe? Tipo A gente ultimamente A gente falava Tanto tá dando marido Seu de chá Mas que a gente Já tá igual eles A gente come A gente acorda Come cuscuz Esses dias O Kelfi tem feito Mingau de cuscuz Sabe, gente? Que faz um mingau Só que é com Um flocão de milho E aí fica aquele mingau grosso Nunca tinha comido Comi pela primeira vez Então tipo A gente come cuscuz de manhã No almoço É arroz Feijão Ali uma mistura E na janta É aquela comida chinesa O que sobrou Então o que sobrou Do almoço É o que a gente come Na janta Então assim A gente não come Muita coisa diferente Mas aí De sexta pra sábado A gente comeu Algo diferente Do nosso normal E no domingo Também Então assim A gente deduziu Que foi isso Que nos fez mal E não fez Pra as crianças Porque a gente Comeu mais Do que elas Então assim Foi o que a gente Conseguiu Identificar De diferente Que a gente comeu Nós dois Que possa ter feito mal Mas agora O Kev Tá se sentindo Um pouquinho melhor Só que ele tá Um pouco fraco Ele tá se sentindo fraco Mas eu acho Que assim que ele comer Vai dar aí Uma revigorada E eu tô muito feliz Gente Gente Eu tô muito feliz Que eu voltei De volta Voltei de volta Gente Porque Nossa gente Ontem Quando eu cheguei Do hospital Que Sabe Meu corpo Só pedia assim Joga uma água E deita Gente Eu tomei um banho Tão rápido Que o tempo Do Kev Entrar Trancar o portão E entrar dentro de casa Eu já tinha banhado Tava deitado na cama E gente Dormi O dia todo O dia todo O dia todo Sabe E eu fiquei assim Meu Deus Meu Deus Senhor Me ajuda Porque eu não aguento Tanta luta Orando a Deus Gente Porque É difícil Gente É muito difícil A gente passar Por tudo Rindo É difícil Então assim Eu já fiquei pensando Eu falei Ah meu Deus Vou ficar doente Gente Eu doente aqui Nada funciona Nada funciona Por mais que o Kev Tente Mas que ele Tente cuidar De tudo Não dá conta O homem Não dá conta Então assim Eu já fico muito Preocupada Com isso E eu ter acordado Hoje Bem Só me sentindo Um pouco Tonta Pra mim Tava ótimo Ontem mesmo Na hora que eu acordei Que eu dei uma melhoradinha Eu já arrumei meu quarto Já arrumei meu quarto Já joguei um sabão No banheiro Me sentindo Tonta Fazendo tudo Me sentindo Tonta Mas pensando Que se eu me prostrar Por causa disso É pior Então na hora Que eu dei uma melhorada Eu já cuidei Em fazer alguma coisa Eu não sou desse tipo Gente Por mais que as pessoas Pensem Que eu sou assim Eu não sou assim Gente Eu não sou do tipo De pessoa Que adoece E se prostra Em cima de uma cama Até o dia de melhorar Eu não consigo Ser desse jeito Eu a primeira melhora Que eu tenho Eu já levanto E cuido Em fazer as coisas Eu sou desse jeito E hoje melhorei Graças ao meu bom Deus Melhorei Já Que me ajudou A lavar as roupas Conseguimos organizar Um pouco a casa Só falta organizar Mais a cozinha Que a cozinha Tá bem bagunçadinha Mas tá com a louça limpa Tá tudo limpo Então assim É passando pela vitória Dando glória a Deus Eu acho que O nome do vídeo É esse Passando pela vitória Dando glória a Deus Porque A gente não sabe Dia de amanhã É A gente Essas coisas Que acontecem com a gente É muito bom Pra gente Poder refletir Na nossa vida É O que que a gente Tá fazendo Na nossa vida O que que a gente Tá buscando Porque é assim Gente Um dia você tá bem No outro dia Você acorda Prostrado Numa cama Gente Eu acordei No sábado Bem Fui pro culto Voltei pra casa No domingo Eu passei o dia Dormindo Sem tomar um medicamento Pra dormir Eu passei o dia Dormindo Sentindo cada membro Do meu corpo doer Então assim A gente tem que Dar uma análise Na nossa vida Né E agradecer a Deus Né Porque Deus nos dá Saúde todos os dias Deus tem misericórdia Das nossas vidas E sempre tá cuidando Da nossa vida Então assim Graças a Deus Porque Deus É bom O tempo todo Né Então Gente Conversei demais Já tá até escurecendo Não tem lugar Pra me ver mais aqui Eu vou pegar Essa roupa Vou logo pegar Essa roupa Que tá Seca Vou colocar pra dentro E amanhã Gente Eu gravo um vídeo Melhor pra vocês Pode ser? Pode ser? Vocês concordam Com isso? Amanhã Eu gravo um vídeo Muito melhor Pra vocês Do que hoje Me desculpem Tá bom? Mas Tamo passando aí Gente Por essa Fazezinha A gente tem que se preocupar Há uma coisa Muito importante Que eu fiz hoje também Passei por todo o quintal Recolhendo Todos os lixos E latinha Porque assim gente A gente não bebe Tá bom? Quando a gente sai na rua Que a gente vê alguma latinha A gente pega Sabe por quê? Porque a gente Quando a gente chegou aqui A gente Todo lugar que a gente ia A gente carregava uma sacola Pra poder catar latinha Quando a gente vendeu A gente conseguiu 50 reais Em latinhas E isso né Nos motivou A buscar A pegar mais Só que aí A gente parou De sair muito Em casa E tipo Quando a gente sai Não leva sacola Não tem isso Não tem aquilo Mas aí Sempre que a gente Vê um ou outro Ali a gente cata E muitas das vezes Tem a mania De chegar e jogar Aqui pro canto E aí Eu Com esse negócio De dengue 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 Eu pensei Falei Eu vou catar tudo Peguei gente Recolhi tudo Todas as latinhas Que tinha Tirei toda a água Que tinha Guardei dentro De uma sacola Tampei a boca Recolhi todo o lixo Gente Do quintal Todo o lixo Do quintal Vocês podem ver É porque tá Bem escuro Mas peguei todo o lixo Plástico Tampinha de garrafa Tudo Negócio de iogurte Tudo gente Tudo 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 Peguei tudo E joguei fora Porque Assim né A gente cuida Do nosso Então O nosso Vizinho Tem cuidado Dele Infelizmente A gente tem Aqui um Matagal Do lado De casa E realmente Não Matagal Ele já tá Sobressaindo Um muro Mas A gente tem Que confiar Em Deus De que Deus tá Guardando A nossa vida Mas a nossa Parte a gente Precisa fazer Então hoje Eu já recolhi Tudo Deixei o quintal Limpo E tomar cuidado Porque tá Essa epidemia De dengue Coronavírus Voltando Por isso Que eu evito Muito ir no hospital Só vou mesmo Quando eu vejo Que não tem jeito Em casa Então vou no hospital Mas sempre tomando Todos os cuidados Porque a nossa Saúde vale muito E a gente só percebe O quanto a nossa Saúde vale Quando a gente Tá doente Aí a gente Dá valor A nossa saúde Mas é isso Gente Muito obrigada Pelo carinho De vocês Cuidem da casa De vocês Gente Recolha Tudo que vocês Vê É uma água Parada Recolha Tomem cuidado Com essa dengue Porque tá pegando Muita gente Cuidado com Coronavírus Então vamos voltar O uso de máscara Nunca é demais Usar uma máscara Pra ir num lugar Onde tem muita gente Usar o álcool Quando a gente For sair Sempre lavar as mãos Então vamos ter O cuidado Novamente Porque Além de nós Temos uma família Então é muitas vidas Por trás Por trás de uma pessoa E as pessoas Que tá nesse carnaval Aí pulando tudo Não tem essa consciência Então vamos ter essa consciência Gente Porque nós somos Filhos de Deus Então muito obrigada Gente Orem pela nossa família Orem pela restauração Da nossa saúde Muito obrigada Pelo carinho de vocês E se Deus quiser Amanhã eu volto Com um vídeo maravilhoso Pra vocês Um beijo No coração de vocês Até o próximo vídeo Tchau Tchau Pessoal Tchau 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 Tchau